Certa noite eu vivi uma experiência marcante. Era uma sexta-feira e eu fui para a igreja com minha esposa. Porém naquele dia eu não estava querendo ir assistir o culto. Fui só por causa dela, mas confesso que não gostei de nada. A música era chata, a liturgia demorada e o sermão cansativo. Minha maior felicidade foi quando o culto terminou. No caminho para casa eu quis repartir com minha esposa minha decepção com o culto daquela noite. Então tentando puxar o assunto, perguntei a ela o que havia achado da programação. Foi aí que percebi como ela estava reflexiva. Com lágrimas nos olhos ela me falou. O culto foi maravilhoso. O sermão tocou profundamente meu coração. Eu fiquei chocado com a resposta dela. Como era possível duas pessoas assistirem ao mesmo sermão e reagirem a ele de forma tão diferente? Sabe, naquela noite eu percebi que nem sempre o sucesso de uma pregação depende do orador. O ouvinte também é responsável pela eficácia da mensagem. Basta você pensar no ministério de Jesus. Ele foi o maior pregador que pisou neste mundo. Quando ele falava, multidões se reuniam para ouvi-lo. Porém nem todos eram transformados por suas palavras. O problema não era o pregador, mas a disposição dos ouvintes. Foi isso que ele quis demonstrar na parábola do semeador descrita no capítulo 13 de Mateus. Nos versos iniciais lemos. Naquele mesmo dia saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e, vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu. Visto num ser profundo a terra, saindo, porém, o sol a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a cem, a sessenta e a trinta por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. As lições da parábola eram claras e profundas. Jesus era o semeador, a semente era a palavra de Deus, os solos eram os diferentes corações que recebiam a mensagem. E sabe, o semeador e a semente ainda hoje são lançadas neste mundo. A grande questão é, que tipo de solo é o seu coração? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL